Se queres jogadores iguais aos meus e não sabes onde comprar, FIFA Coin Stores, é um bom local para começar. E aí pessoal, como é que é? Daqui é o Simori, sejam bem-vindos a mais um gameplay aqui de FIFA no canal. Temos então aqui novidades no plantel, vocês já devem ter visto, mas eu vou começar já aqui no guarda-redes. Vamos começar com o Rui Patrício. Eu fiz esta equipa porque basicamente vocês pediram para eu fazer uma equipa de portugueses, ok? E então eu acabei por fazer uma equipa portuguesa ao meu gosto. Não quer dizer que não haja melhores players para as posições diferenciadas no campo, mas estes são os que eu preferi colocar, ok? Já sei que há muita gente que vai dizer, ah Simori, mas aquele gajo é melhor, porque é que não tens ele? Pá, porque não calhou. Porque foi esta a equipa que eu quis fazer, ok? Então temos o Rui Patrício Abeliza, depois temos o Pepe, o Ilori, temos o João Pereira, o Fábio Coentrão, William Carvalho, o João Moutinho, André Martins, o Nani, o Pauleta e o Futre. Principalmente aqui o Pauleta, o tio Pauleta. Aqui como podem ver, eu espero que este homem seja uma máquina, eu ainda não joguei com ele, por isso vamos lá ver o que é que vai acontecer aqui. Vamos então avançar para jogo e ver o que é que vamos achar aqui, a ver se a gente não nos calha um gajo muito a forte, porque não me apetece levar no rabo. Vamos já aceitar este, quer dizer, se ele quiser, ok, ele quer. Vamos de amarelo e play. Vamos lá ver como é que isto corre então, a ver se ele não tem uma equipa muito forte. Uau, não é muito forte, mas o Pauleta contra o companhio David Luiz está completamente tramado. Acho eu. Vamos lá ver também como é que ele joga, não é? Como eu disse, é a primeira vez que eu vou jogar com ele, por isso vamos lá ver o que é que corre daqui. Vamos lá ver como é que isto corre, Juventus Stadium, olha é bonito o estádio das Juventus, acho que o... Aí é que o gajo feio, meu. O mesmo fez, é? É o Baines, não? Deve ser. Bora lá, carrega-no. Há mais um que quer ver os lendários, é? Estes são chates, meu. Este equipamento é engraçado, de Inglaterra. Não sei se ele quer ver os lendários ou se quer mostrar-me o equipamento dele, porque os jogadores dele até que nem me surpreendem muito, apesar de eu já saber que vou levar no rabo. Aí está. NFC, poxa, ah, eu já posso carregar, desculpa, não estava a ter. Bora lá. Olá, filho. Vais demorar muito? Ah, meu Deus do céu. Estes gajos só me querem a fazer perder tempo. Anda lá, Zé. Eu já sei, a minha equipa. Fogo, não precisares-me a mostrar outra vez a minha equipa, meu. Anda lá, Zé. Pronto, bora lá. Vamos só mudar já aqui as wings. Vamos lá ver como é que isto vai correr. Olha o João. Ai, João. Ai, João me matei. Ai, João me matei. Ai, 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 já fui. Ui, queres ver. Uma. Um zero. Incha. Incha, pô. Três minutos de jogo, já levei um. Maravilha. É o que eu gosto muito nesta equipa. É a minha defesa. É um espetáculo. Isto é... Este pepe também desceu de rating que foi uma coisa louca, de um FIFA para o outro. Mas pronto, bora lá. Vamos ver se isto corre melhor. Toma. Vai, Futre. Vai, Futre. Vai, Futre. Vai, Futre. É o que eu te digo, meu filho. Não brincas comigo, Zé. Tu comigo não brincas. Aliás, com o Futre. Comigo até brincas, que eu vou ver logo um golo aos três. Mas pronto. Toma lá que é para abrir-os a pistana. Tens a mania que és ninja. Também sou ninja. Olha para este passo maravilhoso. E este remate de primeira, meu. Isto só o Futre é que faz disto, meu. Se fosse outro player qualquer, mandava a bola para o contraguarda-redes ou para as nuvens. Olha o gajo, vai tentar fazer o mesmo. Isto é para quem sabe, ó menino. Isto é para quem sabe. Bora lá. Bora lá, Futre. Ai, a cagando da ponta pé que ele deu nos pés do gajo. Bora lá. A gente vai puxar aqui. Vamos puxar um e vamos mandar a bola para a área. Bora lá. Olha a bola na área. Ui, Jesus. Bora lá, fazer aqui uma fita. Oh, meu Deus. Não correu bem. Sai daqui. Sai. Sai. Vai, Pep. É isso, meu puto. Toma Futre. Ganha-te. Ai, meu Deus do céu, puto. Futre. Não brinques com a minha vida, futre. Oh, bailarina. Para de ser bailarina, pá. Oh, estes gajos que andam só às voltinhas. Pois o remato deste gajo deve ser para mim manchete, meu. É que um canto da carambola, olha para aquilo. Toma. Um peido. Vou mandar um... Oh, toma. Saiu. Meu Deus. Que desgraça. Vamos embora. Paulita, tu tens de ganhar uma bola de cabeça. Tu tens 84 cabeças, é. Obrigado. Bora. Bora. Ah, que graças que o Futre matava-te já, zé. Tenha atenção ao Futre. O que é, já paraste de jogar? Está empatado, zé. Bora lá, bora lá. Isto é nossa. Ai, Lory, não falhas isso, zé. Ai, este pepé é tão lentinho, meu. Que desgraça para a humanidade. Pumba! Ai, com caraças. Estou a tentar fazer alguma coisa com o Paulita, mas isto é complicado. Olho, 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 olho os Chorolls. Os Chorolls. Mano, o remato do gajo é sempre o meu machete, meu. Não tem força nas patas, ou quê? Toma. 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 Está foste, ó, maninho. Ai, ai, ai. Ai, que eu não acredito nisto. Calma. William Carvalho, segurança. Ou quase segurança, porque eu valia um certo medo. Bora lá, bora lá, Futre. É tua. É tua, Futre. É Nani. Oh, my. Oh, my. Ah. Não acredito nisto, mano. Eu não acredito nisto, Nani. Não me faças ver o repelage. Ai, desgraçado. Eu vi o que é que eu fiz. Não precisas de me mostrar. Eu não, Nani. Eu não tenho a culpa. Oh, este Pepe é uma desgraça, boy. Oh, my God. Olha, calma, 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 não está nada perdido. Aquele falhanço foi... Oh, Pepe, meu Deus do céu, que cancro. Mas também não há melhor, meu. Eu não posso dizer mais. O Bruno Alves este ano não vem aqui, meu. Dá pena, mas não vem. Foi o que eu gostava tanto do Bruno Alves. Ui, Jesus, que até apagou a luz ali. Bora, Nani. Vai, Nani. Vai, meu filho. I believe in you. Goal. Goal. Oh, putra, meu Deus. Este putra é uma máquina. Este putra é uma máquina, man. Este putra, mano. Vale a pena, meu. Vale a pena, malucos. A sério. Tipo... O Paleta... Pronto, ainda não fiz praticamente nada. Mas só ter o putra já vale a pena, meu. Vale a pena ter uma equipa portuguesa só para o putra. Eu nem quero imaginar o que é que é o figo, meu. Oh, não vais sair do jogo, pois não. Ei, oh, Zé. Maninho. Vai lá. Fica lá no jogo. Quer dizer... Não saias. Vai lá, meu. Está 2-1 também, poxa. Ainda podes recuperar. Ainda podes ganhar até. É possível. Vai lá. Não desistas. Vamos ser amigos. Não me faças o jogo das 3 pausas, por favor. Diz-me que não vais fazer o jogo das 3 pausas. Nós podíamos estar aqui a jogar, sem estar a perder tempo. O que é que tu achas? Vamos jogar? Oh, filho de uma ganda vaca, meu. Vai lá, maninho. Vamos jogar? Deixa de coisas, meu. A série que ainda acreditas que essa cena das pausas resulta comigo? Vamos ver se ele tinha mandado alguma mensagem, mas não. Não mandou nada. Está mesmo armado em caramelo. Vá lá, vá lá. Vamos lá jogar, vá. Eu vou ser mais brando. Vou ser brando ao ponto de deixar-te ganhar e tudo. Vá lá, anda lá. Eu tenho paletas, é? Vá lá. Está bem que o futro mete respeito, mas também não precisas fazer isso. Ok, vais meter mais uma pausa. À sério. Oh, motherfucker. Jesus. Mas é que eras bem morto? Vá lá, meu. Eu nem sei como é que é o nome destes, é? Senão eu até lhe mandava uma mensagem. Vá lá. Minha mãe. Vais-me fazer cortar a merda do vídeo, não é, filha da mãe? Olha, acordou para a vida. Isto é para quem sabe, maninho. Só porque eu fiz não quer dizer que tu faças. Ainda não percebeste isso. Hã? E já para não falar que não a apanhavas. E é para não teres a mania. Aí está ele. Paleta. Bora. Ah, Nani, pá. Nani não, coentrão. O passo bem mal feito foi do coentrão. Nani não podia voar, não é? Fica aqui. Isso. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Ai, como é que tu apanhaste isso? Não, não, não faças isso. Ah, porque é que eu faço sempre a animação para trás, man? Ah, porque é que eu faço sempre a animação para trás, man? Bora, bora. Sem medos. Bem jogado. Oh, God. Porquê, meu? Eu não te mandei fazer isso, ô motas. Ô motinho, estás parvo ou quê? Estás a precisar de levar no focinho ao que tu estás. Ai, a cantos não, meu. Please, cantos não, meu. Cantos não, boy. Oh, my God. Eu já sabia, meu. Fuck me. Vou levar golos de cantos não, boy. Fuck disso, meu. Ai, ai. Nunca mais mudeste a chete, meu. Olha ali o pé para saltar e o Lukaku nem saltou e marcou o gol, meu. Estás a brincar ou quê? Estás bem que o Pepe é uma bosta, mas fosga-se. Oh, God. Os cantos estão tão ao pês, meu, este ano. Oi. Não. Desta vez, não. Vamos lá ver se a gente consegue recuperar isto. Mano, oh, Jesus. For real. For real. Oh, God. Bora lá. Lá para baixo. Nani. Acorda para a vida, rapaz. Olha o paleta. Olha o paleta. Olha. Oh, Jesus. Oh, my God. Espera aí. Ai, man. O problema da seleção, entre aspas, da equipa portuguesa é que Massa está quieto. Não há um player com Massa. O único que há com Massa eu não tenho, que é o Ronaldo. Pronto. Basicamente é isso. Bora lá, bora lá. Ui, se ela passa. Não. Oh, Jesus. Espera, espera. Lukaku, está quieto. Está quieto, macaco. Lukaku, Lukaku, aliás. Bora, bora. Paulo Futre. Ah, menino, este pauleta. Pode estar enganado, mas acho que foi um gano da flop, este pauleta. Está quieto. Sim. O gajo recusa-se a correr. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, com calma. Com calma. Opa. Opa. Recupera. William. Oh, Jesus. Acho que o único que compensa dos Williams é aquele, o preto, não é? O, o carta, o carta semi-preta. Oi. Ah, se a bola bate no chão e a chá embora. Já fui. Já fui. Não. Gandilori, meu. Gandilori, meu. Bora lá. Oh, fuck's sake, meu. Não sai um passageiro com esta equipa, meu. Pronto, estamos empatados. Apesar de ser injusto por causa daquele canto, não é? Mas pronto. Eu não sei, pessoal. Eu não sei se vou continuar com esta equipa portuguesa. Porque isto é complicado. Eu posso fazer uma equipa híbrida. Eu tenho que fazer uma equipa híbrida. Porque esta defesa é muita má, meu. É muita má. O Fábio Coentrão é bom só para a frente. O que ele sabe é correr. Mas cortar a bola está quieto, não é com ele. O Pepe é um cancro autêntico. Caga nisso. O Ilori é o que ainda safa mais ou menos isto. O João Pereira é o João Pereira. Não vale a pena falar muito sobre ele. E depois o meu make-up é muito escaroso, meu. O meu make-up é muito escaroso. Mas vejam lá, imaginem. Eu meti um make-up que eu queria que fosse metade rápido e metade... Pronto, são três. Não dá para fazer metade-metade. Mas que fosse metade rápido e metade bom na defesa. A defender. A cortar bolas. E então o João Moutinho supostamente era o rápido. E não é. O André Martins é rápido, mas... Sei lá. E o William Carvalho, pá. É muito bom quando consegue fazer o pressing. Mas depois disso morre. Porque ele correr, está quieto. Controlo de bola, o FIFA deve estar a gozar com a minha cara. Com o gajo na vida real, é um player zorro do caraças. Mas aqui, parece que é doente mental. Basicamente é isso. Vamos lá ver se a gente consegue fazer aqui alguma coisa. Aí vai o pau-futra. Aí vai o futra. Ele vai arrematar, arrematou. Que cana-se-a-pulsa. Que cana-se-a-gena. Ai, meu Deus do céu. E pronto. E depois o que me salva é o pau-futra, meu. Basicamente é o pau-futra. Não há mais ninguém. O Pauleta. Epá, ainda não mostrou nada. Na realidade. De certa forma até parece um bocado cancerígeno, né? Ó. Não dá para fazer muito com ele. Aí, o que é isto, meu? What the fuck, meu? Olha para estes players. Tudo à espera da bola. É só o cancro. Bora lá. Bora lá, André Martins. Faz a tua... G. Olha bem! Alô! Ai, ai, ai. Futra, ganha-me isso. Não dá. Espera aí. Bem jogado. Cruza... Ai, Jesus. Não tens força nas patas. Esta bola passa. Já fui. Já fui. Ai. Falta. Ah, vá lá. Não foi. Mas era. Isto era a falta. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não. Boa. O que é que o Pauleta está aqui a fazer, meu? Este desgraçado mongloide, meu. Ei, o Pauleta é um grande a flop. Oh, meu Deus. Isto não me está a correr nada bem. Isto não me está a correr nada bem. A sério. Não, 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 não. Não, não, não. Tira. Ok, bora lá. E aí, com caraças. Bora. 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 Pumba. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Já que era golo. Era golo. E aí, este passo, é incrível, meu. Este futre, meu, é mágico, meu. O homem é mágico. Mas é só ele. Eu sei que é o grande problema. Vamos lá ver se a gente consegue marcar um gol de canto. Pois. Onde é que estão os meus players? Não sei. Ui, Jesus. Ele está-se a sentir apertado. Ele está-se a sentir apertado. Ai, futre, porquê que fizeste isso à tua vida? Bora. Bora. Ui, Jesus. Que ranças. Como é que ela não passa, mano? Ok. Bora. Nani. Lindo. Lindo. Oh, meu Deus, futre. O que é que fizeste à tua vida? Porquê fizeste isso? Putre. Não era suposto teres feito esse. Não era suposto teres feito esse. Bora. Lindo. Oh, meu Deus. Futre, não me deixes ficar mal. Eu tenho que estar a falar bem de ti, futre. Vai para a frente. Pauleta, ganha a missa. Tu ganha... Ai, meu Deus. Calma. Há muito sentido com um calo que é para a concentration, pessoal. É para a concentration. Que é a concentração para alvar um golo. Também acontece aos melhores, não é? Oh, meu Deus. É para este gajo, meu. Olha. Ai, não. Diz-me que não, boy. Ai, Jesus. Ai, meu Deus do céu. Bem jogado. Ai, André Martins. Vai, André Martins. E a falta, senhor árbitro? Oi. Vai agora. Cruza. Onde é que está o Pauleta? Por que é que o Pauleta está sempre ali atrás? Eu não estou a perceber este gajo, meu. Este gajo é doente. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora, 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 bora. Mano, o Pauleta devia estar na área, meu. Eu preciso da tua cabeça, Zé. Jesus. O que é Gandalflop, meu? O que é Gandalflop, meu? O que é Gandalflop? Estás armado em parvo aqui, Pauleta. Até isto está na área, não é aqui, meu. Mano, este gajo é um Gandalflop, meu. Não sei se vou ficar com ele. Ai, não sei, não. Isto é andar 20 anos atrás, meu. Literalmente. Literalmente, meu. Vai lá. Oh, vai lá, está na área. Oh, God. O que é que eu fiz? Oh, my God. Eu estiquei a perna. Fiz falta. Oh, estiquei a perna. Fiz falta. Meu Deus. E aí, mas o Pauleta, bem, oh, não está a bater. Não está a coiar. Bem. Ah, futre. Foi a primeira coisa de jeito que o Pauleta fez, acho eu. Foi aquele passo de bicicleta, ou... Aquela linha de bicicleta, que eu fui de cancro. Bora lá. O que é que... Jesus. Nem vou perguntar o que é que aconteceu ali. Porque não foi bonito. Sai daqui. Toma. 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 Vai, Pauleta. Vai, futre. Bom cruzamento. Pauleta. Oh, meu Deus do céu. Ai, futre. Tanto tempo para ajeitar as a bolas, é. Nem parecias tu. Bora. É o pressing. É o pressing. Vai lá, 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 Nani. Boa. Cruza. Futre. Agora já fui. Olha lá em cima. Já fui. Não. Não. Sai, Navas. Bem jogado. Oh, God. Mal jogado. Bem jogado. Tira a pau para a frente. Bem. Ok. Vamos lá ver o que é que a gente consegue fazer aqui. Ah, nada. Vai acabar o jogo. Ah, um empate, um empate, um empate. Epá, não sei. Não, 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 não senti. Um empate contra este bacano por causa de um golo de canto. Oh, que maravilha. Que maravilha. Vai lá, despacha-te lá. Vamos lá ver o que é que vai ser daqui. Espera aí. Isto é possível. Isto é possível. F*** você, EA. F*** você. A sério, meu. A sério. Jesus. Esta é EA, meu. Mas, para o pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não foi o melhor dos jogos, mas, infelizmente, não se pode ganhar todos. E o Pauleta, pá, não sei. Não sei se vou ficar com ele. Vou fazer mais um ou dois jogos com ele. Vou tentar gravar os jogos para mostrar-vos que, afinal, se calhar o Pauleta não vale assim tanta pena. Quero ver se não demora muito tempo para fazer os jogos, que é para ele não descer o valor, ok? Espero que tenham gostado, então, pessoal. Fiquem bem. Vá. Peace.